E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado importantíssimo no nosso programa, ele que também faz parte da história do esporte brasileiro, numa modalidade que não é olímpica, eu acho que ainda não é olímpica, ela será e nós estamos aqui nessa corrente para que ela se torne uma modalidade olímpica e eu acho que não existe uma justificativa sequer para que ela ainda não seja, mas os entraves burocráticos ainda não a tornaram uma modalidade olímpica, que é o Beat Soccer, o futebol de praia. E a Praia de Copacabana, que é o berço de toda essa história chamada Beat Soccer, ela vai receber nessa sexta-feira, na próxima sexta-feira, um evento que vai reunir grandes craques do futebol de areia que deram início a essa trajetória. Toda a trajetória do Beat Soccer, que começou aqui no Brasil, ela teve início nos pés de Júnior, Edinho, Cláudio Adão, Juninho, Robertinho, Catarino, Boquinha, Mauricinho, Bruno Xavier, tantos outros, né? E é claro, a presença não menos importante, muito, muito, muito representativa, muito emblemática do nosso Júnior Negão, que está aqui hoje para participar com a gente. Negão, prazer ter você aqui. Prazer, meu, boa noite, boa noite, amigos. Eu ia falar uma pena, como você falou, né? Como você bem falou, uma pena do Beat Soccer não fazer parte do Projeto Olímpico, quer dizer, com certeza seria mais uma medalha. Não dá para entrar mais em Tóquio, não, né? Já está definido, não dá. Já está definido, infelizmente, só para 2024. Mas foi uma pena porque, principalmente, a gente vê essa arena do vôlei, uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. A atmosfera, o clima que estava ali era um negócio... Com certeza que a gente sabe que o Beat Soccer faria, talvez, tanto ou quanto mais sucesso com o ombro. Sem dúvida, não tenho a menor dúvida com relação a isso. Seria a medalha de ouro, o Beat Soccer? Uma grande chance, né? Até porque se tivesse havido, por exemplo, a certeza, a confirmação de que o Beat Soccer seria uma modalidade olímpica, os atletas que já são altamente qualificados... Outra preparação, né? Outra preparação. Não, não, com certeza. Completamente. Com a preparação de uma Olimpíada, o Beat Soccer não vai perder. O Beat Soccer hoje, quer dizer, está voltando, né? Com essa nova confederação, realmente, o esporte está voltando a crescer. O Brasil voltou, venceu o Mundialito agora em julho, venceu o Portugal, que é a atual campeã do mundo. Então, nós estamos no caminho certo. Eu acho que esse evento de sexta também, que a gente conseguiu, junto ao Ministério do Esporte, agradecer demais ao ministro, né? O ministro Leonardo, realmente foi sensacional. Está dando essa oportunidade de a gente podermos, quer dizer, mostrar o Beat Soccer para o mundo todo, né? E esse evento da próxima sexta-feira, né, Júnior? A gente estava aqui, exatamente, falando sobre ele, que a importância dele é por causa da formação de uma nova federação que tem o objetivo de divulgar ainda mais o Beat Soccer. Não, com certeza. Hoje eu sou o presidente da federação, além de ser o coordenador da seleção brasileira, eu sou o presidente da federação. Eu acho que tem uma galera muito boa hoje na federação de Beat Soccer do Rio de Janeiro. Então, é esse evento que nós vamos fazer, é encontro de gerações, né? Então, a gente vai... Acho que o único que não pode jogar o Zico, hoje eu falei com o Galo, o Galo vai ter que ir para Alagoas, né? Vai ter um evento lá em Alagoas, ele não vai poder estar aqui com a gente. Mas o Júnior já confirmou, é Dinho, é Adão. Então, quer dizer, vamos jogar. Eu, são amigos do Júnior Negão, quantos amigos do Júnior Negão... A gente sabe, né, Hugo, muito bem o que é isso, Negão, porque a gente liga para o Zico, Zico, pode entrar com a gente hoje? Não, eu posso, mas eu estou num evento aqui em Tocantins. Está sempre num evento, né? Impressionante. Galo merece. Esse Galo canta em todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Não, e nós temos que agradecer de coração a Galo, ao Júnior, ao Edinho, porque eles que começaram, né? Eles emprestaram a imagem deles e eles realmente fizeram muito sucesso por causa deles que tem o butsock. Não é o butsock brasileiro, não. O butsock do mundo todo. Eu tive a felicidade de fazer parte do primeiro grupo. Eu joguei o primeiro jogo, fiz o primeiro gol, mas nos quatro, cinco primeiros anos que nós jogamos juntos, nós viajamos o mundo todo, o que eles faziam... Realmente, o time era o mais fraco, mas o talento era uma coisa absurda. É, o talento que eles tinham nos gramados, né? Eles levaram para a areia... Ah, porque Júnior e Adinho são da praia, né? O Zico não, mas o Zico é um jogador a paz. Zico é como Neymar, Pelé, Romário. Onde ele jogar, ele vai jogar bem. Independe de onde eles... O terreno para eles. Com toda certeza. Agora, Negão, queria que você falasse para a gente o seguinte. Está sendo iniciada, a partir desse momento, uma nova era para o beatsoccer. Por que que o beatsoccer, durante um tempo, ele ficou, de certa forma, menos na vitrine do que em outros tempos, por exemplo, nesse início? Quando tinha o Júnior, quando tinha o Edinho... Olha, o grande problema do beatsoccer, realmente, nós fizemos uma grande geração, né? Que tinha essa geração que era dos jogadores profissionais. E depois entrou a minha geração, quando eu nunca imaginava que essa geração conseguiria segurar todo esse suporte. E veio o Negão, o Júnior Negão, mais com o Magal, Neném, Jorginho, Benjamin, Robertinho, Buru. Depois veio o Cisne, Daniel. E fomos campeões, o Brasil ganhou tudo. Só que não nos preparamos para ter uma renovação, para agirmos como esporte, ter um campeonato carioca, ter um circuito como tem o vôlei do circuito nacional. Infelizmente, era uma empresa que comandava o esporte. E a empresa sempre visou muito lucro, né? Não visou investir nos jogadores, na renovação. E o Brasil parou no tempo. Nisso, a Rússia veio, tomou a frente do Brasil. Portugal tomou a frente do Brasil. E hoje, infelizmente, o Brasil está tentando retomar esse caminho, né? É porque a coisa ficou muito naquela... Na base da informalidade, né? Isso, exatamente. Hoje... De certa forma, uma brincadeira, né? Aquela coisa do vamos ali jogar uma pelada e tal. Não, não, mas eu acho que essa galera cortou isso, né? Quando entrou o Júnior, o Zico... O legado maior deles, que eu falo muito, é o seguinte. O treino era no Leme. Eu sempre morei no Leme. E o treino era... Me lembro que era oito e meia. Pô, eles nunca chegaram atrasados. E eles treinavam todos os dias. E eu ficava assim, pensando... Caramba, os caras foram profissionais, treinaram a vida toda. E estão ali treinando. Tudo que nós fazíamos... Que nós... Eram muitos mais novos que eles, né? Faziam, eles faziam. E eles sempre cobraram o comprometimento ao time, treinamento, luta. E o resultado vinha sempre nos jogos, gente. O Brasil realmente era muito superior. O Brasil dava um espetáculo. A gente fazia coisas... A gente não acreditava. A gente fazia gol que os quatro iam tabelando pelo alto. O Brasil fazia muitos gols. Qual foi a segunda seleção, Negão, que começou a rivalizar mais? A primeira seleção que começou realmente a rivalizar mais com o Brasil. Aonde vocês começaram a encontrar mais dificuldade de ganhar as partidas? Os principais adversários nossos no início foram os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e Uruguai. Depois, realmente, o que mais apertou, nos apertou, foi quando Portugal surgiu, né? Com o Alain, com o Marge, Hernani. Realmente, Portugal endurecia muito com o Brasil. O Brasil vencia, mas sempre joga muitos apertados, né? A minha geração... E o Marge era aquele argelinho, né? Que hoje foram campeões. Eles foram campeões. Ele foi o leito melhor do mundo. Quer dizer, é o mesmo, né? É o mesmo. Ele realmente merecia esse último título mundial. E houve essa evolução dos outros países? Você acredita por quê? Para fazer frente ao Brasil? Não, porque hoje, com o mundo globalizado, né? Quer dizer, hoje você pega a internet, tem jogos... A pessoa vê você jogar aqui, vê você jogar lá, quer dizer... O Brasil parou muito tempo, porque eu digo o seguinte... A Rússia montou um campeonato. Na Europa, se joga... O verão todo se joga. De abril até setembro, se joga na Europa. Os nossos jogadores estão todos na Europa jogando campeonato russa, campeonato italiano, polonês, português. E aqui, infelizmente, nós estamos retomando, né? Hoje a confederação está voltando. Já fiz uma etapa do circuito esse ano, que é pouco ainda, mas está trabalhando para a gente retomarmos como esporte. O beat soccer, ele pode ser comparado em alguns aspectos na falta de incentivo ao futebol feminino? De campo? Com certeza, com certeza. Eu acho que hoje, essa nova diretoria, principalmente, a gente tem que ser bem sincero. A gente está tendo... Estamos começando a ter apoio. O Leonardo, o Ministério do Esporte, o Leonardo, o nosso ministro Leonardo... Leonardo Pissiani. Leonardo Pissiani realmente está querendo... Está abrindo as portas para nós. Está certo? A gente poderia fazer várias escolhinhas no Brasil todo. Fazemos essas etapas que a gente tanto precisa. Quatro, seis, oito etapas anuais que jogam-se no Brasil todo. Então, a gente tem que agradecer. Realmente, o Ministério do Esporte está abrindo portas para o beat soccer. Hoje, na sexta-feira, o Ministério do Esporte, que é ele que vai bancar tudo lá. Vai bancar uma pequena arena para nós jogarmos. Então, acho que é mais importante. Não é esporte olímpico. Quer dizer, é mais legal ainda. Não, mais legal ainda. Quer dizer, é um legado que vai deixar. Quer dizer, hoje, nós sabemos, com o sucesso da Olimpíada, um grande sucesso da Olimpíada, a gente sabe que durante esses dez, próximos quinze dias, vamos estar vinculados muito a esporte. Então, vamos ter muita notícia de beat soccer. A gente não teve uma notícia de beat soccer durante a Olimpíada. Então, agora, a gente vai ter essa notícia. Por que você acha que o beat soccer não foi incluído ainda na Olimpíada de 2020? Não sei, difícil. Assim, é muito político, né? A gente sabe que nós temos o salão também. É, o futsal. Com todo o respeito que eu tenho ao karatê, aos outros esportes que entraram, mas o futebol de salão aí, o beat soccer, com certeza tem um público muito maior. Um público... No mundo todo? No mundo todo. De televisão, público de arena. Com certeza, uma arena de vôlei de praia tem 12 mil pessoas. Uma arena ali no ginásio era pra 5 mil. E, com certeza, o vôlei de praia tinha uns 12 mil lotados. O beat soccer, com certeza, a gente fazia filas e mais filas. E o Brasil, com certeza, iria chegar à final. Então, eu acho que o importante hoje seria, quer dizer, uma parte mais política, talvez, né? O próprio Kobe também, né? Isso é uma coisa muito política. O Kobe também teria que brigar mais. Poderia ter. Poderia ter brigado mais. Acho que seriam... São 12 esportes que, com certeza, o Brasil teve 17 medalhas, né? 18 medalhas, né? Agora, 19. 19 medalhas. Seriam 21. Com certeza, entre os três primeiros, o Brasil... Ah, certamente. O futsal... Entre os três primeiros, chegaria. O futsal, com certeza, chegaria entre os três primeiros. Então, nós teríamos mais duas medalhas. E mais chance de ouro. Então, eu acho que seria importante isso, entendeu? Porque era um legado que nós... Mas por que você acha que o Kobe não estimulou muito isso? Eu não sei, porque... Tem algum motivo? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que agora, com essa... Quer dizer, nós temos essa oportunidade com o Ministério do Esporte, essa entrada que nós temos com o Leonardo, com o próprio Leandro, que é o secretário, né? Então, isso seria uma chance maior, né? Se o Leonardo tivesse ministro há quatro anos atrás, com certeza, nós teremos uma voz muito mais forte. Entendi. Muito mais... De uma força muito maior para a gente poder chegar. Os ministros anteriores, vocês não tinham muito acesso? Não, não tínhamos acesso. A grande verdade é essa. Hoje, o nosso acesso é muito maior, muito grande. Quer dizer, a gente tem uma porta muito grande aberta no Ministério do Esporte, que nunca tivemos. O BITSOC nunca teve. O Orlando Silva, o outro ministro... Agnello. Agnello. E teve também o que teve aqui, no Globo Esportivo, que era ministro do Esporte. Era o Aldo Rebelo. Aldo Rebelo. Nenhum desses. Não. Quer dizer, ajudou, ajudou, mas muito pouco, né? E também, veja bem, a diretoria que era, o pessoal que comandava o esporte, também não tinha muito interesse nisso, entendeu? Então, acho que o grande problema foi do BITSOC mesmo. Não adianta a gente culpar os outros. É. Mas o próprio BITSOC também não teve interesse de lutar. Entendi. Sabe? A grande verdade é que o BITSOC, nós temos, a gente tem uma bandeira grande. Temos um Júnior, um Zico, são jogadores que... É Dinho. É Dinho. Quer dizer, jogadores que marcaram época, que todos conhecem a abertura. Quer dizer, seriam nossos embaixadores, como ninguém. E nunca foram usados. Eles mesmos, as pessoas que comandavam o esporte, nunca pediram nada a eles. Sempre deixaram eles a margem de lado. Teve uma vitória, eu até divulguei aqui na Rádio Globo no dia, uma goleada, assim, no último torneio, teve uma goleada impressionante, 16 a 0, não teve uma goleada? Foi, foi. O Brasil venceu a China de 16 a 0 e venceu o Estadionário de 12 a 1. E na final venceu de 6 a 4 Portugal. Esse torneio era... É o Mundialismo. É o terceiro torneio mais importante. Como é que ganha de um time de 16 a 0, hein, Júnior Negão? O time é muito ruim, então, chinês. Não, não, o Brasil aqui tá muito bom. Acho que é aquilo que eu falei, o Brasil hoje... Quer dizer, hoje nós temos uma coisa muito importante. Os clubes entraram no bitsoco. Hoje temos o Vasco, temos o Flamengo, o Botafogo, Sampaio Correia, Corinthians, Santa Cruz, esporte. Sampaio Correia é o do Maranhão, que você disse? Maranhão. É um time muito bom. Ganhou a última etapa. No bitsoco ele é muito forte. Sampaio Correia tem um time, Hugo, de basquete feminino também. Foi campeão. Que teve jogadoras convocadas pra Olimpíada. Isso, foi campeão. Foi campeão. A melhor jogadora, aquela menina lá. A Isiane. A Isiane é do... A Nádio do Sampaio Correia. Então, quer dizer, eu acho que hoje a gente tem tudo pro Bissó que possa crescer. O Bissó que hoje tá engateando, mas a gente tem que fazer um... Sabe, a máquina que tem que andar. Em que nível você acha, Júnior Nebão, que o impulso esportivo gerado pelas Olimpíadas vai ajudar no bitsoccer, mesmo sem ser esporte olímpico? Ah, vai ajudar muito, porque a gente sabe... Mesmo sem ser esporte olímpico? Mesmo sem ser... Porque o esporte é esporte, né? A gente sabe que o brasileiro gosta muito de esporte. A boa prova foi essa. Foi essa Olimpíada, um sucesso absoluto com todos nós. Nós mesmo, carioca, a gente achava que tínhamos grandes chances de dar tudo errado. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Tudo certo. Sabe, eu acho que os esportes... É uma cultura nossa de achar que vai tudo errado, né? É uma cultura... O próprio país, a autoestima do país tava muito lá embaixo. Eu acho que a Olimpíada levantou a autoestima de todo brasileiro. Você chegou aí na arena do vôlei de praia? Não, não. Não. Eu vi todos os jogos em casa. Tudo em casa. Mas, pô, foi emocionante. Como você perguntou, acho que a Rafaela nos ajudou. A gente emociona porque o judô também é um esporte difícil, um esporte que não tem muita força, não tem muito investimento. E é um esporte de muita precisão. Se você cochilar um segundo, você perde uma medalha. É, e eu acompanho essa menina, entendeu? Eu, na Olimpíada de Londres, eu vi a derrota dela e, quer dizer, as pessoas falaram muita besteira. Eu, principalmente, como negro, né? Nós somos negros. Claro, claro. E a gente, sabe, a gente dói, a gente fala... Falaram pra ela, chamaram ela de macaca, chamaram... A gente tá dentro da jaula. Falaram que ela tinha que fazer futebol, porque negro só podia fazer futebol, atletismo, né? É demais, né? Então, e dói, né? E dói isso aí. Qualquer negro com... Já vi, a gente sabe que dói na gente. E a vitória dela, eu me emocionei muito. Eu tava vendo ao vivo e eu vibrei muito. A culpa disso é, basicamente, das redes sociais, né? Claro. Que se elas não existissem, eu não defendo que elas não existam. Não é isso. Mas eu acho que a exposição hoje de nós todos, e aí a gente se inclui também, como jornalistas, é imensa. A gente não pode dizer nada que desagrade alguém. É impressionante. Tem que se ter muito cuidado com o que vai falar, né? Quer dizer, principalmente... Escrever, né? Quer dizer, o atleta, ele é muito exposto, né? Porque é aquela coisa, só o atleta, só o cara que, sabe... Você depois falou do vôlei. Eu torci muito pro Serginho. O Serginho é um cara que... Sem dúvida. Tá sempre ali no Leme, onde eu moro, a gente brinca um pouco de futebol. Ele foi um exemplo, sabe, assim, sensacional. Porque ele é um cara que tinha parado, voltou. E a gente vê nos jogos, né? Você vê a tranquilidade dele, sempre tentando acalmar os mais novos. Teve um lance que ele acalmava o Bernardinho, era engraçado. Era engraçado, é. E, sabe, a liderança dele, depois a humildade dele, né? Ele falou, não, a camisa é de vocês, não é minha. Vocês que lutaram mais, como lutaram mais. Ele foi um cara importante. Então, eu acho que esse legado que ele deixou é muito grande. Júnior Negão, você já sofreu alguma discriminação no beatsoccer, por ser negro? Ah, sofre, né? Não tem como falar que eu não sofreu. Mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil também. Não, aqui não. Aqui é difícil. Aqui é muito... Não, é que você é top do beatsoccer. Você é sempre um craque do beatsoccer. O único lugar que a gente sempre teve na Argentina, sempre na Argentina. Quer dizer, e o Brasil vence, né? O Brasil no beatsoccer goleava. Então, às vezes os torcedores da Argentina ficavam chateados. Uma vez teve um jogo que eles falaram, né? E eu falava até pro Buru, Benjamin, sabe? A única resposta é nós fazemos gols. E nesse dia nós fizemos 12 ou 13. Aí teve um gol que a gente... Foi todo mundo... Foi um gol tão espetacular que eu pedi aplauso e eles aplaudiram. É, porque a única maneira de parar seria essa, entendeu? Porque isso é uma cultura, né? Porque essa imbecilidade... A Espanha também é um país que tem muito esse problema nos estádios. Você sofreu na Espanha isso? Não, não. Realmente, em todos os lugares que eu joguei, o único que eu tive problema foi na Argentina. Na Argentina. Agora, Negão, olhando pra essa nova era que está se implementando no beatsoccer, é claro que, como a gente falava aqui, pra 2020 não tem como se tornar uma modalidade olímpica. Talvez em 2024. Mas hoje, qual é o grande objetivo dessa reformulação que vocês estão implementando na Federação de Futebol de Areia? Não, o grande objetivo é que são, assim, por exemplo, na Federação nós temos que fazer o esporte crescer. A gente sabe que o lugar onde tem o maior potencial no Brasil é aqui na Praia de Copacabana. A Praia de Copacabana não é uma coisa natural. A gente joga bola. Toda criança joga bola. Então, aqui tem jogador. O jogador vai sair naturalmente. Então, a gente precisa se organizar de ter campeonatos, valorizar as escolinhas, valorizar os clubes. Por exemplo, vamos lá, vamos pra Zona Sul, então, já que Copacabana é um bairro da Zona Sul. Como a gente hoje vive um momento... Hoje não, já há algum tempo, no Rio de Janeiro. A gente vive um momento de que, cada vez menos, tem terreno baldio. Por exemplo, os campos de várzea, os campos de pelada. A areia é um terreno, é um local propício pro menino, pra garota, poder praticar o futebol. Não, com certeza. Pelo espaço que tem e pelo incentivo que se tem nesse local, né? Mas o nosso maior incentivo também é sair um pouco ali da praia. Hoje tem muitas equipes, né? Nós estamos na federação um mês, e dentro... Um mês não, já tem 60 dias, né? E já fizemos um torneio feminino, onde trouxemos dois times, um de São Gonçalo, outro lá, ali da Baixada... A federação é carioca ou é brasileira? Estadual. A federação do Rio, eu sou presidente da federação estadual e participo da confederação também. E a confederação, quer dizer, ela também já tá um ano, também tá crescendo, junto com o nosso presidente Rodrigo Rui, junto com o Eurico Gustavo, são os vice-presidentes também. A meta é nós chegarmos e fazermos esse circuito, é seguir o caminho do vôlei. A gente sabe que o caminho do vôlei é um esporte. O vôlei é o único esporte organizado, a grande verdade é essa. O vôlei e o futebol são os dois esportes organizados no Brasil. São esportes que têm por obrigação... O futebol há controvérsias, né? O vôlei é bem mais organizado que o futebol. Não, ele quis dizer no sentido de receber incentivo. Receber incentivo. Ah, de receber incentivo, sim, mas... O Brasil é uma potência do vôleibão. É, a organização aí, o futebol brasileiro deixa muito a desejar, em termos de organização de calendário. Agora, o vôlei é muito mais organizado do que o futebol. O vôlei não tem a cobrança do futebol, né? É, não tem a cobrança, mas eu tô falando em gerência, né, Júnior? Eu acho que os gestores do vôlei são muito mais competentes do que os gestores do futebol. E aí o vôlei aparece mais. O vôlei também não tem a dimensão do futebol. É, evidente que não tem, mas é o segundo esporte do país. Com certeza, né? A gente fala assim, é difícil, mas o vôlei, ele realmente é muito organizado. Você vê que se nós analisarmos o vôlei, ele ganhou uma medalha no masculino e no vôlei de praia ele teve três medalhas, não é isso? Sim. Então, quer dizer, há uma força muito grande hoje. Ele teve duas medalhas no vôlei. Foi a do Alisson e do Bruno e a prata das meninas, a Agatha e Bárbara. Ah, que... A Larissa foi a quarta. A Larissa não foi a quarta, perdão, a Larissa foi a quarta. Perderam para os americanos. Eu estava na cabeça que ela tinha. Foi uma zebra, né? Foi uma zebra. A gente esperava que elas chegassem mais. Mas você vê, o vôlei conseguiu três medalhas. O futebol poderia ter conseguido no feminino também, foi uma pena. Foi. Mas a CBF tem estrutura de organizar dois times. Sim. Quer dizer, o futebol tem uma estrutura que não tem o próprio judô que a gente falou. Tem estrutura de futebol. Ah, lógico que não. É, porque aí a gente está falando muito em estrutura do ponto de vista financeiro. Isso. Eu estou falando do ponto de vista de gestão. O ponto de vista de gestão, o vôlei é mais organizado que o futebol. É nesse sentido que eu estou falando. As pessoas são mais competentes. Gerem melhor o esporte. Eu acho que o futebol está crescendo, né? Eu acho que se a gente analisar de cinco anos para cá, a própria CBF está muito mais organizada. Os campeonatos estão mais organizados. O problema é que nós estamos faltando surgir craques, né? Esse que é o grande problema. A gente não tem tantos craques como a gente tinha anos atrás. E fala aí da competição, então. Vai ser em frente a Paula Freitas? Eu moro em Copacabana, por isso que eu estou falando. Tem que lá, sexta-feira. Vai ser o dia todo. Pela manhã vamos ter a escolinha do Almir, a escolinha do Geração. Vai participar de nove até duas horas da tarde. Vão ter várias crianças jogando, uma grande escolinha. Vai ser um espetáculo de muitas crianças. Muitos jogos, principalmente jovens, né? Que é uma coisa que a gente precisa. A partir de duas horas também vamos ter um jogo do segundo tempo. Projeto do Governo Federal. Em seguida vamos fazer um jogo feminino do Flamengo, que é um grande time. O Flamengo vai fazer um jogo contra o time. O futebol, o pito só que é feminino? O pito só que é feminino. Vai ser um jogo também muito bom. E vamos finalizar com esse encontro de gerações. Que seriam os amigos do Júnior Negão contra os amigos do Jorginho. Mas com certeza está ali, estão os grandes jogadores de todos os tempos. Você vai pegar os melhores para o teu time ou é bem dividido? Não é que nem... Não tem pavela não. Não tem pavela não. Não tem negócio de querer ganhar de qualquer jeito não. Sabe que todo mundo quer ganhar. A gente começa... É verdade que o juiz apita, começa a competir. Quer dizer, quem jogar do meu lado vai querer ganhar, como do meu lado do Jorginho. Mas o mais importante, eu acho que essa galera, né? Acho que o Júnior está prestigiando, Edinho, Cláudio Adão. É uma galera que fez muito pelo esporte. Cláudio Adão foi um baita jogador de beatsoccer. É, então. Pô, sensacional. Essa galera fez muito pelo esporte. Eu acho que... E a gente está ali para agradecer, principalmente ao Ministério do Esporte, por essa iniciativa de poder montar... Ele vai estar lá ou o ministro vai estar lá? O ministro Leonardo vai estar lá. Vamos convidar outras pessoas também envolvidas ao esporte. Vamos ver o pessoal da CBF, vamos convidar também. Eu posso fazer uma pergunta de morador de Copacabana para o morador do Leme? Pode fazer. Eu às vezes confesso, Júnior, que eu me irrito um pouco com o excesso de eventos em Copacabana, causando transtorno para o trânsito. Tudo que acontece é em Copacabana. Parada gay é em Copacabana. Shows são em Copacabana. Réveillon é em Copacabana. Eventos esportivos. Eventos esportivos são em Copacabana. É verdade que Copacabana tem todo um glamour, evidentemente. Eu não desconheço isso. Mas isso, às vezes, não atrapalha demais os moradores? O que você acha? Com certeza. Eu moro no Leme, né? Eu não posso reclamar muito. Não, porque você já está na ponta, né? Eu estou no posto 6. É uma barra. Eu acho que Copacabana, com certeza, você vê... Nessa Olimpíada, todo turista vem em Copacabana. Quer dizer, eu que tive a oportunidade de viajar o mundo todo, qualquer lugar que a gente vai lá fora, a gente fala de Pelé e Copacabana. É verdade. Então, quer dizer, a Praia de Copacabana é a nossa maior marca registrada, é a Praia de Copacabana. Então, um evento, você vê um vôlei de praia, a gente pegava as imagens, eram imagens espetaculares. Aquela loja oficial das Olimpíadas ali, eu fui uma vez... Você foi também, né, Hugo? Uma loucura para entrar naquela loja. Uma loucura. E era onde? Na Praia de Copacabana. Eu acho que a Praia de Copacabana é um legado do Brasil, né? Então, todos querem participar da Praia de Copacabana. Então, quer dizer, a gente voltando à arena de vôlei de praia, uma arena linda, né? Linda, linda, linda. Que coisa maravilhosa, né? A vitória do... A vitória do Alisson e do Bruno, foi uma vitória épica, né? Foi lindo de boa. De barra de chuva, arena lotada, quer dizer... E quando tem grana, não tem jeito, né? Não, e a própria derrota da Ágatha e da Bárbara, que anunciaram, inclusive, a separação. Elas não vão permanecer mais na dupla. Elas ganharam a prata, elas foram muito dominadas pelas alemães. As alemães jogaram muito mais do que elas. Mas, mesmo assim, elas foram sensacionais na competição. Elas jogaram no limite delas, né? Elas jogaram muito. Infelizmente, pra nós, as alemães, são muito superiores, as brasileiras. E medalha de prata é medalha de prata, gente. É, com certeza. Não, tem que se valorizar muito. Claro. Eu acho que o Brasil, nessa Olimpíada, em outras Olimpíadas, o Brasil fazia 10 medalhas, 8, né? Nessa, o Brasil, lógico, em casa... 19. É muito importante. Fizemos 19 medalhas. Eu acho que a gente fechou com o chavo de ouro com o futebol e o vôlei. São os dois esportes que a gente mais gosta. A grande verdade é essa, né? É o vôlei e o futebol. E o taekwondo ficou uma medalha... Nem demos valor, quase, né? Valorizada, porque na hora, a gente tava ganhando ouro no futebol. O ouro no futebol, né? Mas a medalha do taekwondo, do Maicon Siqueira, medalha de bronze, foi muito interessante. Não, tem que ser muito comemorado. Quer dizer, se você analisar durante o ciclo olímpico, são os quatro anos, quer dizer, o apoio, pouco apoio que ele teve, quantas vezes ele deu vontade, você viu, se o Bruno, pelo vôlei de praia, ele deu vontade de desistir muitas vezes, imagina o cara do taekwondo, quantas vezes ele tem vontade de desistir? Ué, o Thiago Braz, o do atletismo, do salto com vara, quantas vezes ele deve ter pensado em desistir? Deve ter pensado várias vezes em desistir. Agora, olha aqui, tem uma... Já que a gente tá aqui, eu acho até que tem um gancho com esse bate-papo que a gente tá tendo aqui com o Júnior Negão, que sexta-feira vai estar presente nesse evento na Praia de Copacabana, que marca também a retomada da Federação de Futebol de Areia do Rio de Janeiro, pra poder aí voltar a colocar essa modalidade nas principais vitrines. Por falar em principais vitrines, Felipe, tem uma notícia agora aqui do Globo Online, quase agora, você vê aqui, é, quase agora, de uma hora aproximadamente, Ryan Lott perde todos os seus patrocinadores. Perdeu todos? Todos os seus patrocinadores. Bem feito pra ele. É. Aí eu te pergunto, tá com pena? Eu não tenho pena não. Nenhuma. Então, é, e eu queria até te perguntar isso, ô Júnior, porque como você tá falando sobre divulgação e patrocínio é divulgação e reverte dinheiro, é claro, queria te fazer duas perguntas. Hoje, hoje, como é que a Federação de Futebol de Praia, ela funciona, ela age no sentido de captar recursos da iniciativa privada? É, aquilo que eu tô falando, nós assumimos, né, tem 60 dias. Então, a nossa grande meta hoje, nós temos aqui, tem outras pessoas trabalhando, tem que ser CSA, temos o vice-presidente, o Carlos D, o cara também que tá trabalhando muito, temos o Túlio, que é o acordador do Flamengo, né, tem o Pablo, quer dizer, estamos com o Marcão, temos o Eduardo, então, várias pessoas, nós estamos embutindo o seguinte, a gente tem que começar lá da estaca zero, estamos tentando no Ministério do Esporte, aqui na Prefeitura também, falei com o Rafael, Rafael Pissena, que é o subsecretário também, é, há uma grande oportunidade de nós fazer vamos fazer o Campeonato Carioca, com a ajuda da Prefeitura. Muito bom. Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar, sabe, com os pés no chão, não adianta querer fazermos um evento grande, que a gente não vai conseguir realizar, mas fazer um evento pequeno, do pequeno, com certeza, nós vamos chegar lá ao grande, nós vamos hoje fazer eventos pra criança, do evento, o Campeonato Carioca, que os clubes possam jogar, o, quer dizer, o feminino, que é importante também. Nós vamos caminhar, com certeza, nós vamos dar um passo bem maior. Daqui a um ano, podem me cobrar, que nesses próximos 375 dias, com certeza, a federação vai dar um salto muito grande, de qualidade. Ô, Negão, queria saber o seguinte de você, você como brasileiro se sentiu ofendido pelo que o Ryan Lodge fez? Isso é uma molecagem, imagina se fosse ao contrário. O americano ia nos exercar, né? Mas aí, eles iam querer até... Brasileiro, subdesenvolvido... Iam querer pedir a prisão dele, né? É verdade, ele fez uma coisa de... Se fosse um brasileiro fazendo isso, lá nos Estados Unidos, numa edição de Jogos Olímpicos... Estava preso. Estava preso. Estava preso, ia ser uma loucura pra soltar. O governo norte-americano, até agora, não ia ter liberado, se fosse o cara. Com certeza, ia ser difícil. Eu não descarto a possibilidade, Hugo, do Ryan Lodge, ele ser suspenso de competições olímpicas. Eu não descarto essa possibilidade, pelo Comitê Olímpico Americano. Eles são muito duros. A verdade é que ele venceu, ele teve muitas medalhas, né? Mas o certo, ele teria que devolver a medalha. A atitude dele foi uma atitude de moleque responsável. Quer dizer, ele teria que devolver, ele teria que perder a medalha. Com certeza, se não fosse um americano, fosse um outro, com certeza, eles iam pedir a medalha de volta. Não, e... O exemplo que um amigo meu me trouxe, e realmente pouca gente falou sobre isso... O Luiz Soares aqui na Copa do Mundo. É, por muito menos, foi mandar ele embora, né? Não é? Não. Ah, mordeu lá, tudo bem, foi uma atitude abominável. Ele perdeu a credencial. Ele deixou de jogar a Copa do Mundo, a sequência do Mundial. Ele foi suspenso de competições pela seleção do país dele. Mas o Ryan Lott, ele fugiu, né? Fugiu. Pois é, ele não saiu do país, ele fugiu do Brasil. Fugiu pra... Pra evitar a Sansona, claro. Mas ele também não teria mais nenhuma competição, né? Já o Luiz Soares, ele tava competindo, né? É, mas o episódio, Negão, ele deve ter pensado, isso vai dar problema pra mim, eu vou-me embora. E com certeza pensou isso. Parece até aquele dirigente, né, que voltou pro país, assim, depois do episódio. E outros dois nadadores iriam fazer a mesma coisa. Foram presos antes de viajar pela Polícia Federal. E foram muito bem pegos, estavam dentro do voo, já iam embarcar e retiraram. Eu acho que essa Olimpíada também foi sensacional, acho que todos os sentidos... Nem essas atitudes conseguiram manchar o brilhantismo dos Jogos Rio 2016. Essa é que é a verdade. E, como eu trouxe aqui a informação, o Ryan Lott, ele perdeu todos os seus quatro patrocinadores. E o site americano Money Nation diz aqui que dos 17 milhões e 600 mil dólares que o nadador já recebeu até hoje, desconsiderando os impostos, claro, olha só, hein? Ele tem 17 milhões e 600 mil. Desses 17 milhões e 600, 16 e 300 vieram desses patrocinadores. E ele acaba de perder todos os contratos de patrocínio. Com certeza vai ficar difícil pra ele, né? Pois é. Então, que tenha servido de lição. Aí você vê o contraste do que a gente hoje tem de imagem do Phelps e tem imagem do Lott, né, Hugo? A diferença do que o brasileiro encara, Michael Phelps, o maior atleta olímpico da história, que é ele, com o Ryan Lott, que se não tivesse feito essa pataquada, sairia daqui enaltecidíssimo por nós todos. A gente teria uma vontade enorme que em Tóquio ele brilhasse de novo. Mas ele prefere fazer bobagem e deixa ele. Claro. Aquela carinha dele de... Meio retardado. É que ele tem cara de retardado, hein? O pior de tudo não é isso. O pior de tudo é o seguinte. Como atleta, ele é espetacular, vencedor, tecnicamente brilhante. Agora, ele cometeu uma atitude, uma atitude que mostrou um desvio de caráter dele e ele não teve a hombridade, a hombridade de por si só se retratar. Ah, mas ele pediu desculpa. Pediu desculpa, sim. Pediu desculpa depois que ouviu um pronunciamento oficial do Comitê Olímpico Norte-Americano de pedido de desculpas ao Brasil e de que ia tomar as medidas cabíveis. Ou seja, ia dar-lhe uma punição se ele não se retratasse. E ele só fez isso com medo de tomar um gancho maior. Essa é que é a verdade. Não fosse isso. Ele estava lá agora, rindo da cara da gente. A primeira nota dele, ele não pediu desculpas. Não pediu desculpa. Não, ele pediu uma meia desculpa, né? Porque ele está dizendo que... É, mas é uma desculpa para a Juta, né? A Juta, ele não está falando a verdade. Não, não... Não, e ele sabia que não estava falando a verdade. Mas aí, os outros nadadores o desmentiram. Ele ficou numa situação praticamente sozinho na história. Eu fiquei sozinho na história. E aí, evidentemente, que ele, orientado por advogados, por corpo jurídico, ele deve ter dito, olha... Pelos membros do Comitê Olímpico Norte-Americano... Você precisa fazer alguma coisa para limpar a tua barra, que você está sozinho nessa história. É, com certeza, o próprio Comitê Olímpico-Americano vai puni-lo, né? Ah, vai. Vai dar uma punição exemplar nele. Com toda certeza. Júnior Negão, queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Divulgar mais uma vez o evento aqui, na próxima sexta-feira, no Posto 3, em Copacabana, a partir das nove da manhã. Um jogo amistoso. Amigos do Júnior Negão e amigos do Jordinho. Mas o jogo... A pessoa começa às nove, com crianças, e vai finalizar às quatro. O evento começa às nove da manhã. O evento começa às nove. Vai ter a duração o dia inteiro, né? O dia inteiro. E finaliza aqui esse jogo. Às quatro da tarde. O Júnior vai chegar lá às nove, desde o início? Não, deve chegar às quinze horas. Quinze. No encerramento. No jogo, né? Não, para o jogo. Para jogar, para jogar. O jogo, amigos do Júnior Negão e amigos do Jordinho, vai fechar o evento. Não, é porque o Júnior é, acima de tudo, um amigo da Rádio Globo. Acho que eu vou lá dar um abraço nele. Não, com certeza. Não, você já está convidado. Vocês todos estão convidados. Estamos aguardando vocês lá. Estamos lá, certamente. Em frente a Paula Freitas. Em frente a Paula Freitas, rapaziada. Muito obrigado. Acho que foi uma pena o Bitsoga não fazer parte desse projeto mesmo. Uma pena mesmo, porque com certeza... Na sua casa, né? Na nossa casa, um esporte que foi criado em Copacabana, pela galera da praia, Júnior, ali estava Neném, Júnior Negão, quer dizer, tudo, a galera da praia de Copacabana e não tem o Bitsoga, foi realmente uma grande derrota para nós. Não, e além disso, né? Porque se a gente fala assim, pô, aqui no Rio, aqui no Brasil, poxa, Olimpíada, não vai ter Bitsoga como modalidade olímpica? Pode parecer que a gente está puxando muito a brasa para cá, porque é a brasa... Mas é uma modalidade que é praticada por diversos países. E bem. E bem, exatamente. Não, hoje realmente não. O Brasil, com certeza, fica entre os três problemas. Muito equilibrado, difícil. Quando você fala que a política influencia na hora da escolha de novos esportes para os Jogos Olímpicos, você quer dizer exatamente o quê, Júnior? Hoje o presidente do Comitê Olímpico Internacional é alemão, o Thomas Bach, que foi um ex-atleta inclusive de Olimpíada. Ele privilegia de alguma maneira algum esporte que a Alemanha seja forte? É um lado disso ou não? Ou não tem isso? Não, não sei. Ou você não sabe? Olha só, veja bem. Com certeza, se a Alemanha ou os Estados Unidos têm força em algum esporte, com certeza eles vão tentar colocar. Não, eu acho que até o... É aquilo que eu falei, que a gente não teve um padrinho, né? Um padrinho forte. Hoje, talvez com o Leonardo, o Leonardo é um padrinho forte, ele é um ministro. Então, ele teria acesso muito grande ao COPE. Ele poderia mostrar com mais facilidade as possibilidades boas que o Bitschok traria. Com certeza, entendeu? O Leonardo Pissiani tem mais acesso, digamos, ao Nusman do que o ministro anterior tinha. Ah, com certeza, né? Certamente. Porque ele, o Leonardo, ele gosta de futebol de praia. O Leonardo gosta de jiu-jitsu, entendeu? Então, quer dizer, ele gosta de todos os esportes, mas tem alguns esportes que o cara é mais fã. Então, ele tem essa facilidade, essa amizade que nós temos com ele. Então, quer dizer, nós explicaríamos a ele a importância, o que de bom traria. Pô, imagina mais uma medalha do Brasil. Quer dizer, então, quer dizer, isso que foi para nós. Os ministros deveriam ter enxergado, né, Hugo? E não enxergaram, né? Mas, infelizmente, a grande verdade também é que a gente tem que... Quer dizer, os outros ministros também, eles tinham alguns outros esportes que eles também estavam mais interessados. A grande verdade é que eu... Na Olimpíada do Brasil, o Brasil colocou algum esporte. Parece que o golfe entrou, né? Não tinha. Alguns esportes entraram. Engraçado que colocam um esporte que a chance de medalha é zero, né? Engraçado isso, né, Hugo? Aí, desculpe. A chance de um bom desempenho é zero. Qual é a explicação que você tem para isso? É para fazer média com alguém. Com alguém, é. Eu, pelo menos, não tenho outra. É um esporte, por exemplo, de muito rendimento financeiro. É um esporte caro, o golfe. Então... O apelo do golfe é muito pouco, né? Não tem um... É muito pouco, não. Na minha opinião, é nenhum. Muito pouco. Não é muito pouco, não é nenhum. Pois é. Então, a gente fica... A gente é obrigado a pensar nessa forma. Quem gosta de jogar golfe é o Ronaldo Fenômeno. É? Adora jogar golfe. Ué, você não via? Ele gosta de golfe. Mas eu acho que eu tenho a explicação disso. Mas ele pode jogar golfe. Porque ele está cada vez mais... É. Avantajado. E o negócio dele agora é jogar um esporte com taco. Ele deve jogar... Não, é porque ele jamais vai cair naquele buraquinho, porque ele não cabe ali. Tão gordo que ele está. Uma brincadeira. Eu acho até um esporte legal. Assim, a precisão com que chega lá. Mas não tem apelo nenhum no Brasil. Pois é. Enfim. Negão, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença. Muito legal. Eu, particularmente, fico muito feliz porque eu gosto do beat soccer. Eu, nos tempos de mulher, ia lá domingo de manhã, enfrentava aquela fila danada para entrar na arena, tomava banho com aquela mangueirada lá no intervalo do jogo, aquele calor danado. Eu achava muito legal. Sempre achei. E acho que o beat soccer merece ter o seu espaço cada vez maior pelo tamanho que ele representa para o torcedor brasileiro. Não é que agradeço, quer dizer, vamos ver se a gente volta a esses bons tempos, né? Aqui a gente, aquela filha, o público, goleada, só os jogados que eu estava falando, domingo de manhã, televisão, Globo. Vamos ver se a gente retoma esse caminho de volta. Quero agradecer a você, Felipe. Rapaziada, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Um abraço, Negão. Vou lá, hein? Valeu. Mais uma vez aqui, agradecendo ao Júnior Negão, participando com a gente do Esporte Arroba Globo. Arroba Globo